E que tal uma pizza de larva de besouro? Uma pizzaria em Caxias, no estado do Maranhão, está oferecendo uma pizza mais famosa do Brasil no momento. A pizza de gongo, uma larva de besouro do coco babassu. O gongo, que tem vários nomes pelo Brasil, como o bicho do coco, coró, morotó, tapuru, são nomes para designar a larva do besouro Paquimeros nucleórum. O gongo é uma larva de besouro encontrada dentro do coco babassu, uma palmeira do norte e nordeste do Brasil. As fêmeas do besouro põem o ovo em cima do coco caindo das palmeiras. Após os 10 dias, o ovo eclode e a larva penetra no coco, indo até a semente, onde se aloja e se desenvolve. Após a primeira equidize, a larva perde as pernas e continua a se desenvolver, se alimentando da amêndoa do coco. E é nesta fase que ela é utilizada como alimento pelas pessoas. É uma larva grande, branca, com uma pequena cabeça marrom e, claro, sem pernas. A larva, após se desenvolver totalmente, entra na fase de pupa. Depois, eclode um besouro totalmente formado, já na fase adulta, pronto para se reproduzir. O ciclo de vida do besouro, o Paquimeros nucleórum, dura de 6 a 7 meses. Além do coco babassu, a larva do besouro também pode se desenvolver em outras palmeiras, tipo ariri, butiazeiro, piaçava, carnaúba, macaúba, palmito amargo, dentre outras. No Brasil, 135 espécies de insetos são utilizadas como alimento, entre os povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Estes povos consomem não só as larvas do besouro, mas também de abelhas, formigas, lagartas e gafanhotos. Em mais de 130 países, encontramos pessoas que consomem insetos. São mais de 2 bilhões de pessoas pelo mundo. A larva do besouro do coco babassu, o gongo, ela é consumida in natura, ou seja, viva. E ela tem gosto de leite de coco. Em Minas Gerais, Norte e Nordeste, essas larvas são consumidas também fritas, em farofa, ou então junto com o arroz. Este hábito alimentar, especialmente no Maranhão, chegou ao fast food, às pizzarias, onde é apresentada como um sabor regional. A pizza de gongo é uma novidade gastronômica que a cada dia que passa, vem ganhando novos clientes, novos admiradores. Os comentários a respeito da preferência dessa pizza são bem contraditórios. Algumas pessoas têm o desejo de conhecer esta nova especiaria, este novo sabor. Já outras têm certeza de que não querem experimentar esta pizza. E você, gostaria de experimentar uma pizza de larvas de besouro? Uma pizza de gongo? Escreva nos comentários qual é a sua opinião. E já surgiram também os questionamentos ambientais sobre a exploração de animais silvestres. Será que a exploração destas larvas do besouro causariam algum impacto ambiental? Você tem um ponto de vista formado a respeito dessa questão? Então compartilhe com a gente também aqui nos comentários. Deixe aí a sua opinião. Gostou do nosso vídeo? Então curta. Dessa forma, nossos vídeos serão recomendados a você com conteúdos semelhantes. E se você ativar o sininho, receberá avisos de novos vídeos quando forem postos em nosso canal. Se quiser novos vídeos a respeito deste assunto ou de outros envolvendo plantas e animais e meio ambiente, deixe aí nos comentários para a gente fazer a produção destes vídeos. Temos vários vídeos curiosos e interessantes no nosso canal. Dê uma olhada. Com certeza você vai achar outros vídeos de seu interesse. Inscreva-se em nosso canal e participe de nossa comunidade ambiental. Inscreva-se já. Precisamos conhecer mais sobre plantas, animais e meio ambiente. Precisamos conhecer mais sobre os seres com quem convivemos. Precisamos conhecer mais sobre o meio onde vivemos. Inscreva-se já.